Será que você vai se perdoar quando o homem que você ama for embora da sua vida para sempre? Terminar um relacionamento é sempre um trauma para ambas as partes. Mas se foi você quem levou um fora do seu ex, saiba que existe uma solução incrível para que ele corra para os seus braços e reconheça você como a mulher da vida dele. E por que estou falando isso para você que está desiludida e morrendo de saudade do seu ex? Olá, meu nome é Gabriel Vilela e nos próximos 8 minutos vou explicar como um hormônio completamente natural que está dentro da mente do seu ex pode ser uma maneira infalível para fazer com que ele caia profundamente de amor por você novamente. Você deve querer saber que hormônio é esse? Então, eu garanto que toda essa situação de tristeza, solidão e fracasso vai mudar depois que você aprender como é fácil inundar o cérebro dele com a substância ocitocina, conhecida como hormônio da atração. E é através do guia da reconquista perfeita que a sua vida vai mudar, mesmo que ele a ignore e tenha prometido que nunca ficaria de novo com você. Nesse guia, todas as suas atitudes, sentimentos e ações relacionadas ao seu ex passam a ser armas para ter o amado de novo aos seus pés. Você vai aprender a reprogramar seus sentimentos e reacender aquela paixão que ele sentia por você. Como estabelecer contato, o que falar, qual meio de comunicação deve ser usado. Tudo isso em detalhes irá transformar a sua relação em outra completamente diferente. O seu ex começará a perceber que você mudou, que não é mais aquela mulher sem confiança e que era apenas um fantoche nas mãos dele. Você irá deixar ele num ponto extremo de desejo, fazendo com que ele se veja obrigado a ir atrás de você e implorar para que volte, achando que a culpa toda dessa separação foi dele. É isso mesmo que acabou de ouvir. Agora o jogo mudou. Mas calma, tudo tem seu tempo. No Guia da Reconquista Perfeita, cada passo seu é examinado para que você possa ter para sempre seu ex de volta. Sentimentos negativos serão enterrados e a positividade dará outra forma à sua relação. Se você quer construir uma relação profunda e bem diferente do que viveu com seu ex, preciso falar que esta é a última separação da sua vida. E sei que você deve achar que isso parece impossível agora. Mas não é. Se você seguir o meu conselho e fazer exatamente tudo o que está no Guia da Reconquista Perfeita, garanto que vai se surpreender. Seu ex vai voltar correndo para os seus braços novamente e se tornar o homem que sempre sonhou. Diante de uma nova realidade, ele vai fantasiar sobre estar de novo ao seu lado e ao mesmo tempo irá sussurrar frases que pensou que ele nunca diria de novo, como Eu sinto falta de você. Eu preciso de você. Eu não sei viver sem você. E é por isso que estou aqui, para avisar que você possui apenas uma oportunidade única para aplicar o que estou prestes a ensinar. E quanto mais cedo você aplicar minhas técnicas, melhor para você. Afinal, você não quer perder o homem da sua vida, certo? Portanto, preste muita atenção nessa apresentação, pois estamos falando dos 10 minutos mais importantes da sua vida. Se você realmente usar as minhas técnicas apresentadas no Guia da Reconquista Perfeita, é praticamente impossível não reconquistar o seu ex. Quer ver como funciona? Vou lhe ensinar 3 técnicas simples para liberar este hormônio. Você precisa apenas aprender a usar para tudo isso acontecer. Ele vai começar a sonhar acordado com você durante todos os dias, além de ficar se perguntando quando você vai mandar uma mensagem para ele. Ele vai querer apenas que toque todo o seu corpo, e caso saia com outra mulher, a única coisa que virá em seu pensamento é você. Ele vai ficar completamente impotente e não terá como controlar esses sentimentos. Vai cair de amor a seus pés, convencido de que terminar com você foi a pior coisa que fez na vida dele. Mas antes de explicar como usar essas 3 técnicas simples, eu preciso dizer algo sobre o fim do seu relacionamento. E eu sei que você pode me odiar por isso, mas é absolutamente necessário. Se quando estava tudo indo por água abaixo, e ele dizia frases para si mesmo, num tom de voz quase inaudível, como isso não está mais funcionando, não está dando mais certo, e eu não quero mais ficar com você. Se você sentia isso como um forte soco no estômago, causando uma enorme sensação de ansiedade, e que mal conseguia controlar. Se essas frases fizeram o mundo desabar em cima de você, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Se ao terminar com você, ele mantinha aquele olhar frio e impenetrável. E ainda, mesmo assim, não importa o quanto você pediu, o quanto disse que o amava, e as desculpas que deu, prometendo que iria mudar. Fale a verdade. Nada disso fez diferença. E você ficou ali, parada com seu olhar patético, sem encontrar uma solução. E ele simplesmente foi embora falando clichês como eu só preciso de algum tempo sozinho, ou apenas não estou pronto para um relacionamento agora. Saiba que foram apenas desculpas para que ele escondesse a verdadeira razão. Ele queria se separar de você. E somente você sabe o que aconteceu nas semanas seguintes. Passou noites deitada na sua cama, simplesmente olhando para o teto, e se perguntando o que poderia ter feito ou dito de forma diferente. Mandou para ele mensagens no estilo textão, pelo WhatsApp, em busca de uma resposta para tudo aquilo. E esperou horas olhando para o seu celular, rezando para que uma mensagem ou um telefonema fizesse o aparelho tocar. Se só de pensar nele com outra mulher, seu estômago apertava na mesma hora, imaginando ele com outra mulher na cama, completamente nua. Você tenta fazer essa imagem horrível desaparecer da sua cabeça. Mas não consegue. E como qualquer pessoa em sua situação, não parou de se perguntar. O que aconteceu? O que fiz de errado para ele deixar de me amar? O que posso fazer para que ele volte para mim? Bem, é fácil. Realmente você precisa usar as três técnicas muito simples que mencionei para transformar o cérebro do seu ex em uma verdadeira fábrica de ocitocina. Lembra quando você e seu namorado estavam naquela fase mágica, bem no início do seu relacionamento? Quando passavam dia e noite juntos sem deixar as mãos longe um do outro por cinco minutos? A ocitocina foi o gatilho que causou esses sentimentos. Dessa maneira, quando o cérebro de um homem começa a bombear para fora a ocitocina, não existe nenhuma força no universo capaz de conter o sentimento mais puro do amor. E nem as emoções poderosas que surgem com ele. Os cientistas sabem há anos que quando se trata de amor e atração sexual, os seres humanos são escravos da bioquímica. E como isso pode ajudar você? O Guia da Reconquista Perfeita vai propor um raio-x sobre tudo o que você tem feito desde o início da relação até o término. As declarações de amor, os presentes que mandou e as inúmeras mensagens de desculpas depois de uma briga. Tudo isso será analisado para que possa ser usado a seu favor. Quer ter uma ideia do que estou falando? Você usará o Guia da Reconquista Perfeita e terá o seu ex de volta como se fosse a primeira vez de vocês. Depois disso, tudo vai estar além do seu controle. Não importa se ele sabe que é a coisa certa a ser feita. Não importa o que amigos e familiares dizem para ele. Seu ex vai se tornar impotente e se sentir completamente atraído por você. Só você. Você vai detonar memórias negativas e dar foco nas experiências íntimas que lhe gostava quando a relação ainda estava na fase mágica. A positividade consegue quebrar mágoas, raiva e outras emoções negativas que foram responsáveis por detonar o seu relacionamento. E assim, as poderosas emoções vão se acumular dentro dele e fazer que sinta que precisa falar com você, estar perto de você. Vou ensinar você a transformar um simples encontro numa noite intensa de sexo. E ele vai finalmente esquecer por que você não estava mais em primeiro lugar na vida dele. Basta tocar o corpo dele nos lugares certos, olhando para ele de uma forma intensa. Você vai conseguir reacender essa paixão ardente que estava escondida até agora. É incrível, não? No fim, o cérebro dele vai estar para sempre pensando em você como a mulher. Então, provavelmente, você está pensando agora Ok, Gabriel, esse processo é extremamente poderoso. Mas como começar? Bom, vou falar mais sobre o projeto no qual tenho trabalhado como um louco nos últimos quatro anos. O Guia da Reconquista Perfeita. É um guia no qual posso dizer que derramei meu sangue, suor e lágrimas e ensino às mulheres exatamente o que não fazer, além de explicar por que alguns relacionamentos duram tanto tempo, enquanto outros perdem seu encanto. Esse guia é meu orgulho e alegria e posso afirmar que fui me aprimorando constantemente. Também sofri, não nego. Mas a gente precisa ter o coração partido algumas vezes, não acha? Isso é um bom sinal, ter o coração partido, pois quer dizer que a gente tentou alguma coisa. Eu mesmo questionei o amor, por isso cheguei a todas essas respostas. Mas também achei qualidades em mim. Lá no fundo, bem lá no fundo. Onde poucos têm paciência de chegar ou simplesmente enxergar. Por isso estudei a fundo, com muita dedicação para realizar o sonho de vocês, mulheres. A única diferença entre mim e os outros caras é que sempre investi nas minhas emoções e corri atrás para descobrir como reagir a elas. O poder da reação é algo que muda o outro e a situação. Emanando energia positiva, eu consigo quebrar barreiras e mudar por completo qualquer situação. Não sou ninguém importante, apenas um homem comum, com pensamentos comuns. Eu levo uma vida comum. Nenhum monumento existe dedicado a mim. Meu nome logo será esquecido. Mas em um aspecto, obtive sucesso como ninguém jamais teve. Amei alguém de coração e alma. E isso sempre foi o bastante para que eu pudesse me enxergar, ver os meus defeitos e, principalmente, as minhas virtudes. Para se tornar uma pessoa guerreira como eu, ensino a resgatar o que há de melhor em si mesma. O guia, antes de ser um meio de reconquistar o seu ex, é para reconquistar a si mesma. Suas qualidades, histórias, experiências. Cadê aquela mulher cheia de atitude e engraçada por quem ele se apaixonou? Cadê aquela mulher que na cama se entregava e fazia as maiores loucuras? Que tinha uma vida antes do ex aparecer? Amigos? Trabalho? É sobre isso que estou falando. Então, não deixe que façam pensar que você não é capaz de fazer algo apenas porque essa pessoa não consegue fazer. Se você deseja alguma coisa, se quer realmente algo, lute por isso. E ponto final. Agora, uma pergunta muito importante. Qual o sentido de ficar com alguém se essa pessoa não muda a sua vida, faz mal a você, deixa a sua vida estagnada? Só há quatro perguntas de valor na vida. O que é sagrado? Do que é feito o espírito? Pelo que vale a pena viver? E pelo que vale a pena morrer? A resposta para todas é a mesma. Somente o amor. Não tenho dúvida de que a perda de um amor como esse pode ser muito doloroso. E sei que você pode até pensar que isso não é uma ciência exata. Mas o que posso garantir é que, com certeza, você definitivamente não tem lido ou ouvido falar muito do material que irei revelar no meu guia. Claro, talvez você tenha visto algumas das minhas dicas na internet. Mas a maior parte vai ser novidade para você. A primeira dica que eu posso dar agora é que você não deve entrar em contato com seu ex durante um certo período de tempo. Eu explico o porquê desse afastamento proposital no guia. A menos que você comece a usar uma de minhas técnicas como criar três frases simples disponível no capítulo 3 caso seu ex entre em contato primeiro você tenha a garantia que não vai ser pega de surpresa ou ficar se perguntando o que dizer na hora H. E nem pense em tentar fazer o seu ex ficar com ciúmes. Isso é extremamente arriscado e o tiro pode sair pela culatra. Lembra do hormônio da atração que falei antes? Existe uma frase extremamente matadora mas vou deixar para você saber depois. Mas saiba que são apenas seis palavras mágicas capazes de enviar uma onda de ocitocina para seu amado que irá forçá-lo a criar uma associação subconsciente e trazer à tona memórias de vocês como casal e os mais profundos desejos e fantasias sexuais. Você finalmente vai conseguir fazer aflorar nele o instinto e o carinho que todos os homens possuem e assim ele vai ver você como sua futura esposa. Todas essas informações estão contidas no capítulo 39 do guia. No guia da Reconquista Perfeita ensino como criar um senso de mistério que vai despertar a curiosidade do seu ex. Isso vai ser tão forte que ele vai fazer de tudo para entrar em contato com você de novo mesmo que tenha prometido que nunca mais faria isso. Também vou ensinar a manter os amigos do seu ex por perto. Eles são as melhores ferramentas que tem à sua disposição. E isso sem que seu ex saiba, claro. Você vai saber como se tornar uma mulher de verdade e mostrar ao seu ex o que fazer por merecer para estar do seu lado e não o inverso. Como já disse antes, todas essas dicas têm se mostrado eficazes. Prova disso são as mulheres que utilizaram minhas técnicas ao longo dos anos. Maria Ângela, por exemplo. Maria Ângela começou a usar o meu sistema há um mês e já no último fim de semana ela me mandou a seguinte mensagem. Assim que assisti o seu vídeo, vi que você era um homem honesto. Mas realmente me senti cética, pois você fazia tudo parecer tão fácil. Em seguida, comecei a seguir o guia e exatamente oito dias depois que comecei a usar o sistema, meu ex começou a responder todas as minhas mensagens. Isso nunca aconteceu antes. Eventualmente, ele começou a enviar mensagens mais longas ainda e na semana passada me chamou pela primeira vez em quatro meses e meio para tomar uma bebida com ele depois do trabalho. E ele assumiu que havia sentido a minha falta como um louco e que sabia que éramos muito mais do que apenas amigos. Meu Deus, eu nunca fiquei tão feliz em toda a minha vida. Tive uma sensação de alívio inexplicável por não perder o amor da minha vida. Eu sei que ainda preciso fazer as coisas de maneira diferente dessa vez, mas agora eu me sinto no topo do mundo. Isso pode parecer dramático ou exagerado demais, mas posso dizer honestamente que o guia mudou a minha vida. Muito obrigada. Tudo de bom. E as mensagens não paravam de chegar. Na semana passada recebi uma mensagem de Clarissa Alves que estava completamente desacreditada do seu antigo relacionamento e ficou muito feliz com a reviravolta. Clarissa Alves de São Paulo Olá, o meu nome é Clarissa Alves. Eu só queria dizer apenas obrigada. Eu só comecei a usar as técnicas há dois meses e honestamente achava que não havia praticamente nenhuma esperança para mim. Ele me disse que não tinha nenhuma chance de ficarmos juntos de novo. Mas depois de cinco semanas seguindo as dicas as coisas realmente começaram a mudar para mim. E agora estamos juntos de novo. De qualquer maneira só queria dizer que o seu material realmente funcionou para mim. Então, obrigada novamente. Sucesso. Com esses depoimentos você deve se perguntar será que este guia vai resolver todos os seus problemas? Claro que não, né? Mas sei que ao usar o meu sistema suas chances irão melhorar absurdamente principalmente a de acordar ao lado do amor da sua vida todas as manhãs. Quer algo melhor do que isso? E tudo o que precisa está concentrado em você somente em você. Escute, sei que existem outros programas parecidos com o meu e podem parecer bem interessantes mas preste atenção não existe nenhum sistema no mundo como o que apresento no Guia da Reconquista Perfeita. Todos os outros guias não são baseados numa investigação científica como o meu. Eu fiz a minha lição de casa muito bem. Talvez você me ache um nerd um lunático mas não me importo o que garanto é que trabalhei muito para afirmar com todas as letras que o Guia é muito eficaz e supera todas as expectativas. Agora eu é que pergunto se o seu ex se aproximasse de você agora e dissesse que estaria disposto a voltar com você que a relação seria a coisa mais importante da vida dele e se dissesse que isso iria custar um saco de dinheiro quanto estaria disposto a pagar? 500 reais? Mil reais? 10 mil reais? Certamente se estamos falando do grande amor da sua vida você correria para o banco e retiraria todas as suas economias concorda? Mas não se preocupe eu não vou pedir que você limpe a sua conta com as economias que fez ao longo da vida. Eu sei que você é tão maravilhosa que faz um homem preferir o inferno ao invés do céu só para ficar com você mas pergunte a si mesma você realmente ama esse homem? Você realmente deseja voltar com o seu ex? É o único homem da sua vida? Se a resposta a todas essas perguntas for sim se este é o homem que você quer estar ao lado numa cadeira de balanço no fim da sua vida se quer passar os próximos 50 anos com ele então não importa qual seja o preço porque você realmente não pode deixar que ele vá embora você sabe como é raro encontrar alguém que mexa com seu coração da maneira que ele faz? Você sabe o quão improvável é encontrar um cara assim de novo? Talvez nunca eu garanto para você que existirão tempos difíceis eu garanto que algumas vezes os dois vão querer abandonar o barco mas eu também garanto que se não tentar reconquistar seu grande amor você vai se arrepender para o resto da sua vida eu sei que no seu coração você é a pessoa certa para ele no guia da reconquista perfeita você vai confirmar que a minha teoria está certa sei que você está disposta a pagar milhões de reais para ter mais uma chance de ter o caro dos seus sonhos em sua vida afinal não há nada pior do que constantemente ficar se perguntando e ser normalmente o meu sistema é vendido por 550 reais e vi centenas de mulheres me falarem que vale cada centavo mas quero que veja por si mesmo como o guia funciona bem não quero que o custo seja um problema várias pessoas disseram que eu estava louco em oferecer o guia por 297 reais e eu ainda achava caro para algumas mulheres então por um tempo limitado eu decidi oferecer o meu guia por apenas 97 reais sim tudo isso por um pagamento único de 97 reais em troca de um sistema comprovado que ajudou mulheres de todo o mundo a obter exatamente o que elas estão procurando uma segunda chance com o cara dos seus sonhos o guia completo tudo o que você precisa para começar a reconquistar o seu amado o guia estará disponível imediatamente depois do pagamento não há taxas de envio pois você não receberá nada em sua residência é um produto totalmente digital basta baixar o guia e começar agora mesmo nem que seja duas da manhã e você esteja aí de pijama é tudo online e o programa pode ser acessado em qualquer computador ou dispositivo móvel e você não precisa de nenhuma habilidade tecnológica para abrir o guia e começar a mudar de vida veja eu sei que apesar de tudo que disse neste vídeo você ainda pode não acreditar e eu entendo há um monte de conteúdo fraco para venda na internet nos dias de hoje mas para provar a você que eu não sou uma fraude e que este programa realmente funciona vamos fazer um acordo você faz a compra e segue as regras pré-estabelecidas depois de ler o livro caso seu ex não implore para voltar com você não rasgue as suas roupas e proporcione a você o melhor sexo de sua vida se a relação não voltar com força total vou te dar 30 dias de garantia incondicional ou 100% do seu dinheiro de volta sem perguntas e não se preocupe em apressar o processo você tem um total de 30 dias para aplicar as minhas técnicas e construir uma nova vida com o seu amado além disso vou dar 3 bônus para você sem nenhum custo adicional o primeiro deles é quando ser boazinha atrapalha a relação ser boazinha demais não é tão bom quanto parece se você se encaixa nesse perfil de garota boa demais saiba que isso pode prejudicar a sua relação os homens não gostam de mulheres que fazem absolutamente tudo por ele e deixam a vida delas de lado nesse guia você vai aprender quando ser boazinha demais pode atrapalhar a sua relação e mudar isso para melhor e você não quer ser prioridade na vida do seu amado nesse livro você vai aprender absolutamente tudo para sair desse lugar de boazinha e conquistar uma nova vida e de quebra ter o seu amado a seus pés este ebook é vendido por 67 reais mas você vai levar de graça junto com o guia da reconquista perfeita depois você vai descobrir o que os homens odeiam nas parceiras pode confessar você não daria tudo para saber o que o seu namorado odeia em você? pois é mas nunca ninguém sente com tolgo o que os homens realmente odeiam em suas namoradas esse livro mostra de forma direta e sem rodeios o que você não deve fazer para tornar a sua relação um fracasso quer saber quais são os 25 erros mortais que todas as mulheres cometem e deixam os namorados de cabelo em pé? comece a ler esse livro agora não perca mais tempo este material também é vendido separadamente por 97 reais mas você vai levá-lo de graça e por último o que fazer quando ele se afasta de você? não existe algo pior do que quando seu namorado começa a se afastar de você numa relação isso pode ser o fim de muitos sonhos e expectativas para aprender a se comunicar e entender o que está realmente se passando com seu homem esse livro promove um mergulho na mente masculina e ensina você a desvendar esse mistério adquira agora e saiba como agir nessa situação o mais rápido possível você não vai se arrepender esta preciosidade tem o custo de 97 reais mas você também não vai pagar nada por ele ou seja estes bônus valeriam 261 reais mas hoje você ganha tudo isso ao comprar o guia da reconquista perfeita e tudo que você tem que fazer para começar é clicar no botão abaixo e não esqueça que ainda dou 30 dias de garantia ou o seu dinheiro de volta e uma outra coisa que você pode estar se perguntando conheço muitas pessoas que odeiam dar suas informações de cartão de crédito na internet pode ficar totalmente tranquilo em relação a isso eu penso da mesma maneira por isso com o sistema de pagamento da plataforma monetize você não tem com o que se preocupar com segurança ou privacidade sua compra será protegida usando a mais avançada tecnologia de criptografia bom e agora vem o que muitas pessoas me perguntam se este programa funciona tão bem assim porque está cobrando apenas 97 reais há uma razão simples para isso quero vender o máximo possível esse mês para ter mais exposição e assim conseguir mais depoimentos dos meus clientes o preço vai subir nas próximas duas semanas logo se você ainda está em cima do muro para fazer sua compra recomendo que faça hoje antes que o preço aumente e não se esqueça com a minha garantia de reembolso de 100% você pode comprar pelo preço reduzido e caso não esteja satisfeito com o guia eu devolvo todo o seu dinheiro portanto não há risco o que você está esperando clique no botão abaixo comece hoje mesmo se você quer ser minha próxima história de sucesso você tem apenas duas opções a opção 1 é sair desta página e pensar mas como disse no início desse vídeo você só tem uma chance de aplicar as minhas técnicas para ter seu ex de volta quanto mais você esperar é provável que você empurre o seu ex para os braços de outra mulher ou então odeio dizer isso mas mandar o amor da sua vida para a cama de outra bom se há alguma coisa que posso garantir é que isso vai acontecer se você não fizer nada sobre isso hoje e depois a segunda opção e a que pode mudar a sua vida clique no botão abaixo e aceite a minha oferta livre de qualquer risco você vai estar literalmente plantando as sementes da atração dentro da mente do seu ex e pode ter certeza de que irá ganhar uma vantagem exageradamente enorme sobre qualquer outra mulher que esteja tentando seduzir o seu ex e de novo você tem uma garantia incondicional de 30 dias ao adquirir o guia da reconquista perfeita então repito não há nenhum risco de sua parte tudo o que você tem que fazer para começar é clicar no botão abaixo você pode começar a aprender exatamente o que dizer para ele e fazer com que se apaixone por você de novo ele vai ficar obcecado por você você finalmente será capaz de sentir tudo que somente ele pode fazer você sentir saiba que a felicidade só é verdadeira quando compartilhada e olha que nem posso demonstrar praticamente como esse guia é bem sucedido e tem feito a felicidade de mulheres de todo o mundo por favor seja mais uma das minhas histórias de sucesso as pessoas mais difíceis de serem amadas normalmente são as que mais precisam de amor e tudo o que você precisa fazer é clicar no botão logo abaixo não perca mais um segundo quanto mais você esperar o seu ex poderá estar na cama com outra mulher desculpe sei que isso é duro mas no fundo você sabe que é verdade e quando ele ficar com outra mulher e depois o que vai fazer por isso a sua chance está terminando agora quanto mais cedo você começar a seguir o que ensino no guia da reconquista perfeita mais perto você estará dele não corra o risco de perder o amor da sua vida clique agora no botão abaixo foram anos de pesquisa para que esse guia fosse um sucesso total e eu quero que você experimente agora você não vai se arrepender não se arrependa de nenhum erro cometido pois se não tivesse errado jamais teria aprendido o que é errar e acertar obrigado 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 tchau